Oi gente, vídeo de hoje é testando base da Ruby, como vocês já viram aí no título Base que tá dando o que falar aí, fiquei bem impressionada com ela quando eu testei na loja Então sem mais delongas, se tu quiser ver como que ela aplicou, o que eu achei de primeiro uso É só continuar assistindo o vídeo E vamos aos testes de hoje Quero fazer teste de produtinhos de pele basicamente da Ruby Rose Eu não tinha intenção de comprar essa base, que é a Stay Fix, é uma base nova, faz pouco tempo que eles lançaram Porém eu testei ela na loja e fiquei um tanto quanto surpresa, intrigada e resolvi comprar pra testar Então eu disse aí que é uma base líquida de longa duração, tem ácido hialurônico, vitamina E, cobertura alta e efeito mate E o que me surpreendeu nela é que quando eu passei um pouquinho na mão pra cor, textura, enfim, da base Depois que ela secou ela não saiu, tipo, foi ruim até pra tirar em casa, tomei banho ali, tipo, não saiu Tive que basicamente passar um demaquilante pra sair E realmente fiquei bem curiosa pra ver se vai durar tanto assim Então eu comprei, eu comprei a cor mais clara que é a C00 Porque não tem a C01, a C00 vai pra C02 e é um abismo entre essas duas cores Acho que essa aqui vai ficar um pouco clara, mas tudo certo Outra coisa que eu também vou testar hoje é a esponjinha da Ruby A Soft Blender, a Ruby Rose Fills Porque eu tava precisando de uma esponjinha nova, porque as minhas estão bem velhas Não deveria nem mais estar usando elas, mas, né Então resolvi comprar a esponjinha também E macia Não vou molhar, vou usar ela seca Vou dar uma chacoalhada na base Eu fiz só o meu skincare, passei o Elixir de Tepeto E preenchi a sobrancelha, falta contornar ainda Vou passar isso primeiro pra gente ver de cobertura Vou aplicar com a esponjinha Vai ficar branco Eu achei, tipo, a textura dela grossa, sabe Tipo, ela não é um líquido fluido Como as bases que a gente tá acostumado a usar ultimamente Ela tem uma textura um pouco mais encorpada O cheiro dela não é bom É, tipo, cheiro De produto sem fragrância, sabe Não tem fragrância boazinha, não Ela é bem mate, ó, que dá pra ver aí Vou baixar um pouco a luz Senão ela fica estourada Mas, tipo, ela tá mais clara que o meu pescoço Talvez eu tenha que usar o produtinho lá da Dalla Que dá uma escurecidinha Tipo, um pinguinho dele Só pra deixar levemente mais escuro Porque tá bem, bem, bem branca E assim, já tá sequinha Eu vou passar um pingo aqui na minha mão Só pra poder contornar minha sobrancelha Que eu gosto Ela é bem delimitada Enquanto isso, esse lado vai secando E eu já volto pra gente fazer o outro lado Que eu vou espalhar com o pincel Pra ver se dá diferença Que eu passei uma quantidade bem boa, né De base desse lado aqui A esponjinha absorveu um pouco, né Mas Achei que a cobertura ficou boa Sobrancelhas contornadas A princípio aqui ainda não oxidou nada Tá tudo certo Tá bem sequinho E com a esponjinha Ela fez uma cobertura boa Mas tipo, ainda consigo ver pele embaixo Então ela provavelmente deve ter uma alta cobertura Talvez com o pincel Vamos descobrir agora Mas eu achei a cobertura dela média Aplicada com a esponjinha, né Com o pincel Ela já entrega um pouco mais de cobertura Coloquei um pouco mais de produto também Eu acho desse lado Mas Tudo certo Ó Dá pra ver que ficou bem mais intenso com o pincel Mas eu também coloquei mais produto Então provavelmente É uma base que Apesar de ela dizer que tem alta cobertura Tu consegue fazer vários tipos de cobertura Um pouquinho mais só no pincel Vamos espalhar na testa E eu vou dar o acabamento com a esponjinha Porque Não adianta, eu gosto A esponjinha seca da Ruby funciona bem Vou até o estelo ainda mais umedecida, né Molhadinha Mas a princípio Bem boa Ela é macia mesmo Tanto seca Pra igualar os dois lados Eu vou passar Um pouquinho de base Do lado que eu apliquei com a esponjinha Gente, eu também já aproveito Pra ver se ela constrói com a mata Achei que construiu muito bem Não abriu a base de baixo Claro que Tu nunca vai esfregar Uma base em cima da outra, né Sempre com batidinhas Construiu Mas Sinceramente Eu não vejo necessidade Obviamente Tu vai aplicar com um ou outro, né Tu não vai ir O máximo que eu acho É que tu vai aplicar com o pincel E depois vai vir com a esponjinha Pra dar acabamento Igual eu fiz desse lado Uma Não vai precisar Construir camada Tipo Porque deu diferença Sabe Já tá tudo bem seco aqui Eu vou finalizar A minha pele As vidinhas de pele Gravaram outro vídeo E aí depois eu volto Pra dar minhas considerações Finais De primeiro uso E enfim Falar o que eu achei Depois que eu fiz Todo o acabamento Dela E tal Vou dar um close aí Pra vocês verem Bem de pertinho Como que ficou a base na pele Ela acumula aqui Eu acho que depois com contorno Usei a base A pele com o pó Usei o da minha make Que eu achei que deu uma equilibrada Que deu uma uniformizada No tom Porque ele é levemente amarelinho Ele não escurece a base Mas eu achei que assentou bem E ajudou a uniformizar Contorno, blush, né Maquiagem completa Tudo prontinho Eu sempre vou selar a base Mesmo que a base Seja esturricada De mate Porque ela tem a pele Muito oleosa E querendo não A base é líquida Por mais que ela seque Ela não fica Totalmente selada E agora vamos pro close Eu achei que ficou bem bonita a base Ela tá saindo um pouquinho Mas eu acho que é por conta do pó Eu tinha que ter feito esse teste antes Mas enfim Eu acho que vai acumular bem Aqui nas bordinhas No nariz eu passei bastante pó aqui Mas eu tô vendo um brilhozinho Que eu acho que vai acumular bem fácil Então talvez, né Claro que também já fiz uma cobertura mais grossa, né Desse lado aqui que eu apliquei com o pincel E depois eu fiz uma segunda camada aqui Então talvez eu suplencie Talvez se fizer uma camada mais fina Só com a esponjinha Não acumule Mas esses são testes que farei mais pra frente Mas eu achei que o resultado da pele Ficou bem bonito Uma cobertura média alta Consigo ainda ver a minha pele Tá bem do jeito que eu gosto E então é isso De primeiro uso Gostei da base da Ruby Claro que preciso de mais testes agora A esponjinha também é muito boa Eu vou viver a vida E volto no final do dia Eu espero que eu lembre Pra gravar um take, né Mostrando como é que ficou a pele no final do dia Voltei São 7h48 E esse é o estose da pele Então o primeiro uso Não usei primers Não usei um pó super bom Ficou bem oleoso Mas tipo a pele tá bem inteira Aqui na testa sai um pouco Aqui no queixo, né Por causa da máscara e do negócio que eu uso pra fazer cílios E ela transfere bastante, ó Tirando com o papel Ela abre bastante, ó Mas assim, né Melhor do que as outras bases da Ruby que eu já usei Então Tão ruim não foi Eu não tô com a minha esponjinha de oleosidade aqui Pra você não ter que ter testado com ela, né Mas assim, não ficou feia a pele mesmo Ela ficando um pouquinho mais oleosa A pele tá bonita Tirei aqui um pouco Ficou mais marcadinha aqui no nariz Mas Ainda tá bem usável E ela Nem acumulou tanto aqui no canto Como eu pensei que fosse Acumulou Feito o update, então, do primeiro uso Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado aí de acompanhar Esse vídeo de primeiras infrações da base Stafix da Ruby Rose Mais a esponjinha Fuse aí Que já é um lançamento um pouquinho mais antigo Mas foram primeiras infrações positivas De primeiro uso Vamos ver, né Agora nos testes Como que vai ficar Então é isso Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada do que sair por aqui Era isso E até o próximo vídeo